Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu vou trazer mais um vídeo novo pra vocês, beleza? Adoro! Minha opinião, extremamente sincera, até demais, sobre A. Bom, e no canal secundário do Vício Nerd, eu sinceramente não lembrava ou não sabia, pelo menos, que ele tinha esse canal secundário e alguém me pediu pra ver esse vídeo aqui sobre aquele caso que eu até cheguei a fazer um vídeo com vocês aí, né, pra vocês, melhor dizendo, falando sobre a opinião que ele deu lá no Twitter sobre ele apoiar, ou dar a entender, no caso, que ele apoia a inteligência artificial fazer as dublagens. Eu dei a minha opinião nesse vídeo, talvez eu deixe no card aparecendo aí pra vocês, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou ver esse vídeo aqui, ouvindo já a opinião dele, né, meio que um esclarecimento, por assim dizer, sobre este vídeo, né, sobre essa questão, melhor dizendo aí, que teve muita gente que não gostou do posicionamento do Vício Nerd, né? Eu também sou a favor, obviamente, da dublagem viva, eu gosto que tem ali os dubladores, né, de fato. E, é claro, também tem questão de trabalho, né, vão ter pessoas que vão perder o emprego caso isso aconteça um dia. Mas eu quero ouvir aqui o que o Vício Nerd estava falando sobre esse acontecimento, tá? Talvez tenha sido mal entendido, eu não sei, né, eu não deixei de gostar do cara por causa disso, tá ligado? Cada um tem a sua opinião. De qualquer forma, eu vou ver esse vídeo aqui deles falando sobre isso aqui, e também falar um pouco mais, talvez, a respeito disso aí, beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa os tirinhos, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reita, essa poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continuem me dando visualizações, e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre Mária. Fala, galera, beleza? Bom, antes de começar, eu queria avisar que esse vídeo vai ser um pouco sério. Não vai ter nenhum meme ou audição frenética, pois eu queria esclarecer melhor minha opinião sobre um tema que tem gerado muita polêmica. E eu queria pedir, por gentileza, para assistir esse vídeo até o final, para você não tirar nenhuma conclusão precipitada sobre minha opinião. E se mesmo assim você não quiser mais me acompanhar, beleza, vai da sua vontade. Como todos sabem, IA é um dos assuntos mais comentados do ano passado, pois no começo de 2023, quase ninguém levava isso a sério. Porém, um ano foi o suficiente para essa tecnologia dar um salto fodido, a ponto de alguns trabalhos, repito, Alguns trabalhos feitos por inteligência artificial ficam no mesmo nível de um ser humano. Deixando muita gente preocupada, incluindo artistas, dubladores e etc. Pois nesse curto espaço de tempo já teve essa evolução, imagine daqui a 5, 10, 50 anos. E com isso, alguns dubladores e artistas acabaram criando um certo movimento para tentar controlar esse avanço. A tentativa de preservar o emprego de uma galera aí, né? Uma regulamentação que não seja uma proibição. O que eu acho totalmente compreensível, pois é bem provável que vão surgir empresas querendo abusar dessa tecnologia a fim de baratear suas produções. Porém, eu também não sou totalmente contra. Se alguma empresa quiser usar essa ferramenta para alguma coisa, como por exemplo... Por exemplo, rejuvenescer um personagem, efeito especial, abertura de uma série, eu não vejo problema. É, isso meio que já acontece hoje nos filmes, né? Pelo menos, não sei se é inteligência artificial, mas eu creio que seja efeito visual, prático. Não, prático não, é efeito visual mesmo, na verdade. Eu lembro de ter visto aquele filme lá dos Vingadores, assim como muita gente, né? O Vingadores Ultimato, né? Quando eles viajam no tempo, aí tem aquele que faz lá o Renquipinho. Eu esqueci o nome do ator agora, mas que ele aparece como novo, tá ligado? Então, aquilo dali provavelmente deve ser um trabalho ali, talvez, de inteligência artificial. Não sei, não tem como confirmar. Ou simplesmente um efeito visual que alguém fez ali num efeito de programa, melhor dizendo, edição de programa ali. Então, assim, isso meio que já acontece hoje, de certa forma, né? De rejuvenescer algum ator, ao invés de contratar um ator parecido, mais novo, tá ligado? Que geralmente é o que eu já vi também em outras obras, né? Pegam, tipo, no Karate Kids, né? Aquele coroa lá, que era do filme antigo, que tá nesse filme do Karate Kids, na série, melhor dizendo, Karate Kids. Aí tem uma parte do Filho, assim, que mostra ele como ainda mais novo, e é um ator completamente diferente do ator que é o vilão lá, né? Aquele professor do mal, que eu esqueci o nome dele agora, tá ligado? E aí botam um cara que não tem nada, assim, talvez alguma semelhança e tal, mas enfim, nem tanto assim. E poderia ter só rejuvenescido o cara, mas não fizeram isso. Então, tem produções que faziam isso e outras que não, né? Então, sei lá. Com relação a isso, eu também não tenho muito o que falar, né? Isso vai muito da produtora, vai muito de quem vai produzir aquele filme ou série. Sei lá, de repente vai fazer melhor contratar alguém mais novo do que pedir pra alguém fazer ali o efeito de CGI, por assim dizer, que é o que mais é conhecido. O efeito de CGI pra rejuvenescer o cara. Eu até prefiro que seja com outro ator mesmo, né? Mais novo. Ficar mais... Embora, assim, é interessante o efeito de CGI do ator mais novo, mas, sei lá, acho que fica legal também colocando um ator parecido, mais novo. E aí que tá, nem todos pensam assim. Pois o fato de alguma empresa usar essa tecnologia, o mínimo que seja, já é considerado um absurdo pra uma galera. E aí essa preocupação acaba virando uma certa histeria. Aí, ó. Artes, usar dublagem com o IA, tudo com o IA tá perigoso. E tá cada vez mais popular. Isso tem que ser banido no mínimo. Complicado, mano. Complicado, vamos lá. Normalmente no Twitter. E, mano, só de você demonstrar, assim, ser um pouquinho, assim, favorável ao uso de IA lá no Twitter, você já é tratado como um criminoso. Um mau caráter. E aí eu vi isso acontecer direto, a galera debatendo lá no Twitter. E a pessoa que era minimamente favorável era tratado como um vilão, sei lá. Um desses exemplos é o Taos. O YouTube que faz rap de anime e que usou IA pra fazer suas thumbs. E isso foi o suficiente pra uma galera que é desenhista cancelar ele de maneira odiosa no Twitter. Pois, ao invés dele empregar uma artista pra fazer suas thumbs, ele faz uso de uma ferramenta que, na teoria, rouba os artistas. Não que eu também ache isso certo, mas... Pô, o canal é dele, cara. Ele não é obrigado a contratar ninguém pra fazer as thumbs pra ele. É exatamente isso, né? Ele não é obrigado a fazer isso, né? Eu entendo que a revolta da galera também de ele não contratar alguém. Pô, sendo Taos, tendo dinheiro e tal. Contratar uma pessoa, dar oportunidade pra alguém fazer a thumbnail pra ele e tal. Não, ele preferiu fazer com a inteligência artificial. Como o Vice Ness falou, o canal é dele, ele faz o que ele quiser. Ele faz o que achar melhor e que for melhor pro bolso dele, de certa forma. Mas a gente tem que pensar também que isso também é meio que um pensamento futuro de uma empresa. Ou das empresas, melhor dizendo, né? Com esse mesmo pensamento do Taos, de querer poupar um pouco de dinheiro. Não sei quanto cobraria algum thumbmaker. Eu nunca pedi ninguém... Quer dizer, na verdade, já teve um ou dois que fez uma thumbnail pra mim, mas meio que se ofereceram pra fazer, eu nem lembro se eu cheguei a pagar. Ou se eu paguei, tipo, eu dei ali o valor que, poxa, eu tinha disponível no momento. Se eu pudesse, dava mais, talvez. Até a edição de vídeo também, teve o João Gabriel aí, que tem o canal dele também, que ele chegou a fazer uma edição pra mim também, tá ligado? Acho que eu cheguei a dar um valor pra ele, mas foi um tipo, um valor muito insignificante. Não é porque eu quis dar aquele valor insignificante, mas porque realmente é o que eu podia naquele momento, tá ligado? E não que eu possa hoje. Mas se eu tivesse condições financeiras, é claro que eu estaria contratando alguém pra fazer uma edição pra mim, tá ligado? Agora, se eu ver que tem uma inteligência artificial que consegue fazer o mesmo que uma pessoa faria pra mim, assim, com o pensamento de querer poupar um pouco de dinheiro, provavelmente ia pelo mesmo caminho. Aí vocês vão falar, caraca, Alexandre, é sério que você não ia dar oportunidade? Eu não sei, cara. Eu tô falando isso daqui não sabendo o que eu faria, na verdade, se eu tivesse condições financeiras. Eu tenho pra mim o seguinte, eu sempre quis ter condição financeira pra ajudar pessoas que eu conheço, tá ligado? O próprio João Gabriel, por exemplo, como eu falei pra vocês, que já editou vídeo pra mim, é um dos que estariam dentro dessa possibilidade, se eu tivesse muita grana, que ele faria pra mim, ele seria o certo pra fazer os vídeos pra mim, tá ligado? Já falando pra vocês, caso eu fique rio com o dia, né? E aí quisesse fazer alguma coisa diferente, ou até isso daqui que eu faço mesmo, mas com a edição dele, tá ligado? Que é muito boa, na minha opinião. Tem muitos outros também, tá ligado? Que eu conheço, que são aqui do meu círculo não social, porque círculo social eu entendo que são pessoas próximas, que estão ali com você, de fato, presencialmente. Mas eu digo no meu círculo aqui de conversa, que eu tenho mais no WhatsApp e tal, e que eu considero como amigos, tá ligado? Então tem uma galera aí que eu chamaria pra trabalhar comigo, e obviamente daria uma compensação pra ele se eu fosse rico, se eu tivesse pelo menos uma condição muito boa pra dar essa compensação que eu gostaria de dar. Mas isso eu tô falando agora, sem eu ter condições financeiras. Eu não sei se com o avanço da tecnologia, da IA, se de repente precisaria de alguém até pra poder saber mexer com essa IA, porque com certeza, provavelmente um dia isso vai chegar. Na verdade, isso já chegou, eu acho, né? Tem até um curso, que eu já ouvi até o próprio Raynerd, entre outros canais sendo patrocinado pela Torda Dunk Code, se eu não me engano. Parece que eles dão um curso, eu não sei. Eu não entendi isso direito, eu não sei se eu ouvi errado. Mas parece que eles dão um curso de inteligência artificial. Agora eu não sei se é pra você criar uma inteligência artificial pra vender, ou se é pra você saber usar a inteligência artificial pra algum motivo, não sei. Mas parece que tá tendo um curso disso também. Então, creio eu que mesmo que um dia isso venha a acontecer da forma que tá sendo falado aqui, muito provavelmente ainda vai ter que ter alguém ali pra saber manusear a inteligência artificial de forma que saia conforme o que o produtor quer, tá ligado? Não simplesmente o cara vai falar, ah tá, eu quero, pô, inteligência artificial apenas, eu não vou contratar mais ninguém, eu só quero inteligência artificial. Beleza, mas você vai saber mexer, vai saber colocar as palavras da forma certa que deveria ser falado. Eu tô falando isso por quê? Porque tem a voz, no caso, né, da zoeira, por exemplo, ou a voz do Google também, sei lá, que você digitando da forma que é, não sai da forma que deve ser audível de ouvir. Como assim? Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui. Tipo, eu já fiz várias vezes, até eu cheguei a criar um canal também, mas ele tá parado, porque ali eu estaria pegando livros cristãos ali, até pra poder transcrever e colocar essa voz, no caso, pra ler, né. E tipo, se você escrever exatamente como tá escrito ali, por exemplo, live, a gente sabe que live é escrito L-I-V-E, certo? Só que teve vezes que eu escrevi live, e ao invés da voz do Google ali, ou voz da zoeira, que eu já usei esse aplicativo também de celular, é, falar live, ele fala live. Ou seja, eu teria que escrever live, escrever mesmo, essa palavra L-A-I-V-E, live. Ou aí, se bobear ainda, se eu quiser abrasileirar ainda mais, botar live, com o I no final, pra poder a voz fazer de conta como se fosse uma pessoa falando mesmo. Porque quando a gente fala live, a gente não fala live, a gente fala live, ou seja, fica um som de I no final. Então, se eu quiser dessa forma, eu tenho que escrever assim, pra poder saber como, pra sair como se fosse uma pessoa, de fato, né, falando. Então, assim, tem trabalho também, viu? Mesmo que tivesse ali, uma inteligência artificial por trás da dublagem, por assim dizer, teria que ser uma pessoa que, né, manja dessa parte aí. A não ser que os caras, eles consigam, né, botar um negócio tão avançado, que você não precisa se preocupar com isso, como que eu falei agora. Muito provavelmente não precisa. Eu tô falando isso aqui, provavelmente não precisa se preocupar mais com isso. Sei lá. Até porque eu não uso inteligência artificial mais, só dei aqui como exemplo. Então, assim, é... Acredito eu que mesmo que tenha no futuro uma inteligência artificial, vai ter que ter pessoas ali por trás, pra poder fazer a moderação ali, pra ver se tá saindo tudo certo, creio eu. Mas, enfim, eu falei pra caraca, ainda tem 2 minutos e 36 do Ficinergia aqui, deixa ele falar mais um pouco, que aí a gente vai falando mais também. Você indo hit a ele, só vai fazer ele e uma galera que se identifica com ele a ficar com o ranço de vocês. E como eu disse, eu também não acho certo, mas se ele quiser usar IA, deixa, ué. Ah, mas a IA rouba a arte dos artistas. Cara, se você for pensar desse jeito, em teoria, será que você também rouba toda hora a imagem do Google pra fazer meme, fazer foto de perfil, usá-la pra qualquer coisa, sei lá. Você já pediu permissão pra usar essas imagens? Tem sites que até cobram pra você baixar uma foto. É claro que tem gente achando essa comparação uma merda, né? Mas, eu não acho. E é aí que eu entro na história, pois, eu disse no Twitter que sim, dependendo do caso, eu sou favorável ao uso de IA. E adivinha? Eu fui reteado pra um caralho. Duas vezes. Sério, teve gente que saiu do bueiro, dubladores, fãs de dublagens, se juntaram pra me criticar, pra me zoar, e alguns até me trataram como se, sei lá, tivesse sofrido um expose dos pesados, fazendo altas barbaridades. É claro que, talvez eu não tenha usado o melhor das palavras, então, eu vou tentar explicar aqui melhor. Dependendo do caso, eu acho que IA seria muito útil em momentos onde o dublador tá ausente, viajando, tá aposentado, não pode dublar por questões médicas, licença maternidade, sei lá. Ou até mesmo em casos de falecimento. Tem gente que acha esse último aí um absurdo, uma falta de respeito. Mas, assim, com devida permissão dos familiares, eles recebendo cachê pra isso, eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário. Cara, isso daí foi uma coisa que eu falei também. Eu lembro de ter falado algo parecido, e teve gente que realmente veio nos comentários desse vídeo, inclusive que eu falei sobre essa questão do Vicinez, né, dessa postagem que ele fez, de gente falando que estão reteando essa questão também, que não aceitam nem isso, tá ligado? E, assim, eu particularmente também acho isso bobagem, tá ligado? Porque, tipo, M1 vai ser, de fato, um tributo ali pro dublador. Eu sempre uso de exemplo aqui o Isaac Bardevich aí, porque, pô, cara, é um dos dubladores que eu, desde pequeno, ouço a dublagem desse cara, tá ligado? Esse camarada aí, que descansa em paz, que Deus o tenha. E, desde pequeno, tá ligado? Desde a animação do Máscara, desde X-Men, ele com Wolverine, entre outras dublagens, eu já vi várias vezes, tá ligado? Eu acho que como esqueleto também lá do He-Man. Então, cara, é um cara, assim, que, de fato, ele tava, desde a infância de muita gente, da minha idade, até um pouco mais velho que eu, mas que o cara tava anos. Eu não sei quantos anos que ele dublou, talvez o bot apareça pra vocês quantos anos, mas, com certeza, não eram poucos anos, tá ligado? Só o Ender Bezerra, por exemplo, eu acho que é mais, ou é mais de 30, ou próximo de 30 anos de dublagem. Imagina, pô, o cara é muito mais novo que o Isaac Bardavid, tá ligado? Imagina ele, quantos anos que ele não tinha, né, de dublador. Então, assim, querendo ou não, fazendo dessa forma, você meio que ia estar fazendo um tributo ao dublador, né, que faleceu, e, ao mesmo tempo, dando uma compensação pra família, desde que a mesma família, no caso, como o Vice-Nest falou, e eu também penso dessa forma, desde que a família autorize e receba pra aquilo também, tá ligado? Eu sei que, de repente, a família do cara, talvez já era, é, bem estruturada, né, talvez não necessariamente dependia do salário que ele ganhava de dublador, não sei, eu não conheço a vida, é, a vida que o Bardavid tinha, mas, é, suponhamos que sim, né, que a família ali, querendo ou não, tinha a fonte principal dele ali, como dublador, não sei. Poxa, eu acho que seria uma boa solução pra família, né, do dublador, que faleceu, pra receber ali a compensação, e, ao mesmo tempo, ainda manter a, é, meio que a memória, das pessoas, viva com relação a esse dublador, que quantos dubladores de antigamente, tá ligado, que, poxa, a gente gostava, tipo o dublador do Coabra, por exemplo, né, que faleceu também, Deus o tenha também, né, que provavelmente daqui a alguns anos não vai ser esquecido, entre outros mais antigos ainda, tá ligado, que foram esquecidos, eu lembro até do dublador, do Rock Balboa, né, do Silvestre Stallone, melhor dizendo, dos primeiros filmes dele, o primeiro, o segundo filme do Rock Balboa, né, que é o filme que eu gosto pra caralho, pra mim, é um dos melhores, se não o melhor, do Silvestre Stallone, que eu gosto muito, e tinha o primeiro dublador, eu lembro da voz do cara, até hoje, mas eu não sei o nome dele, provavelmente muita gente nem lembre da voz do dublador, do primeiro dublador do Silvestre Stallone, tá ligado, e eu achei que ficou legal, eu achei que, que combinou com Silvestre Stallone, não que esse outro, o que ainda tá vivo, não combine, mas e o outro primeiro, tá ligado, então assim, eu acho que seria uma forma de tributo, uma forma de reconhecimento, e de lembrança, é uma coisa de carinho, de certa forma, eu acho que pra esse caso, seria bom sim, a inteligência artificial, mas enfim, né, não vou me estender muito sobre isso não, a voz dele continuaria eternizada, exato, ou em casos de erro de dublagem, onde o dublador erra uma fala, ou o diálogo não bate com a boca, e aí o dublador não pode dublar naquele momento, e tem prazo pra entregar, e tudo mais, a IA poderia corrigir isso, ou então em casos, onde o dublador não trabalha em determinado estúdio, por inúmeros motivos, mano, ele vai tá recebendo de graça, só por dar permissão a usar a voz dele, isso evitaria muitas trocas de dublagens, mas, isso é só uma ideia, tá, e eu entendo que nem todos os dubladores pensam assim, e talvez nem seja possível, pois eu não sou um expert nessa área, é só uma ideia, então, beleza, eu acredito que algum de vocês concorda que, devemos preservar o emprego dos dubladores, e ao mesmo tempo, poder fazer uso dessa tecnologia, pra melhorar a dublagem, então é isso, eu vou aderir a campanha, né, hum, não, pelo menos não por enquanto, não é de hoje, que a dublagem tá decaindo cada vez mais, com alguns dubladores exigindo, cachês exorbitantes, a ponto de prejudicar o elenco inteiro de uma série memorável, isso aconteceu com o Cavaleiro do Zodíaco, e aparentemente, tá acontecendo com o Naruto Shippuden, e tipo, eu sei que cada estúdio, e cada cliente, tem uma maneira diferente de negociar e tal, mas, quem não garante que isso vai acontecer com outras séries, produções, franquias gigantes, já que aparentemente, tem dubladores se sentindo, deuses para cobrar mega salários, e caso não role acordo, quem acaba pagando são os fãs, os fãs, mano, a temporada atual de Bleach, que tá sendo dublada em um curto espaço de tempo, ou seja, não tem mais aqueles hiatos gigantes, e mesmo assim, tá tendo troca de dubladores, na temporada atual, temos que lembrar que é um dos animes mais importantes, mano, como você não quer que eu fique puto com essa porra, a vontade é que eu tenho de tacar o foro e se falar, redupla essa porra inteira com o IA, que vai sair muito barato, e nunca mais terá troca de dubladores, nunca, e quando não é troca, é um estúdio fundo de quintal, lotado de novatos, que entupem e derdupam uma série inteira, lotando ela de memes e gírias na tentativa desesperada de chamar atenção, e criar cortes na internet, isso é claro quando eles não resolvem importar uma agenda gringa, para um contexto que nem faz sentido no Brasil, como por exemplo, cotas na dublagem, onde negro tem que dublar negro, mesmo que o personagem já tenha um dublador estabelecido, como aconteceu com a dublagem da Yoruit nos estates, ou então detumpar falas de personagens, e até mesmo assassinar o português, colocando merda de linguagem neutra na dublagem, para tentar agradar um bicho que nem compõe 1% da população, e caso você ache isso um absurdo, você vai ser respondido por eles com deboche, Ah, isso é Flora... Qual o nome dela? Flora Paula, é isso mesmo? Então... Peraí, deixa eu voltar um pouquinho, o que eu vou na frente aqui não dá pra ver? Você vai ser 1% da população, e caso você ache isso um absurdo, você vai ser respondido por eles com deboche. Ah, eu não sei quem ela dubla não, sinceramente eu não lembro. Parece que ela tá respondendo o cara aqui, Netflix coloca em seu catálogo o desenho infantil, com pronome de linguagem neutra, ideologia de gênero e descrição da família. Pais, não deixe seus filhos assistirem o desenho Ridley Jones. Parece ser aquele do boizinho lá. Obrigado por divulgar nosso trabalho, e dublado ainda. Muito feliz em dublar uma série com linguagem neutra, casais homoafetivos, amor, carinho e talento. Recomendada para toda a família. É complicado, né? A mulher ainda tem que dar uma lacrada aqui em cima, e porra, cara, falar que é recomendado para toda a família, mano. Eu entendo, assim, como eu falei, cara, mano, você quer falar esse negócio de pronome neutro? Você fale, entendeu? Fala, vai você. Agora não vem tentar botar isso na cabeça das crianças, cara, com animação ainda, tá ligado? Coisa que não deveria ser para passar uma ideologia de gênero, ou algo do tipo, não. É uma parada que, tipo, deveria simplesmente só divertir a criança. Até um ensinamento, pô, quer passar um ensinamento? Ah, poxa, olha, tem a tomada ali, não pega, não bota o garfo dentro da tomada, tá ligado? É, poxa, divide o brinquedinho com os amiguinhos, tá ligado? Trate bem as pessoas. Acabou, ok. Agora, pô, fica, não, porque eu sou um boi, que eu não sei se eu sou menino, se eu sou menina, então não me identifica o que, não sei o quê, então não quero que me chame de menino ou menina, porque eu não sei o que eu sou. Tá bom? Aí a criança vê isso, poxa, mas peraí, por que que ele tá falando isso? A criança já vai crescendo com aquilo dali, e vai pensando, caraca, mano, poxa, não sei o que que eu tô sentindo, e tal, e acha que sente, sabe o que que tá sentindo, criança de 5, 6, 7 anos, sabe que, não sabe nem o que tá sentindo direito, e vê uma merda dessa, e confunde as coisas, e pronto, tá ligado? Esse que eu acho ridículo, cara, sinceramente, eu particularmente acho ridículo. Aí vem a menina aí, tentar fazer um comentário, pra poder dar uma lacradinha, e enfim, tem que ter o respeito óbvio, tem que ter, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, a gente sente que teve ali uma, pequena pitada de lacrada, sinceramente, tá ligado? Eu não tô querendo ser chato, com relação a esse negócio de lacração, mas é nessas horas que a gente vê que tem, tá ligado? Infelizmente. Então, então, por causa dessa atitude, de certos dubladores, que eu sei que não são todos, e também por causa dessa galera do Twitter, que gosta de agir com autoridade, com quem é minimamente favorável, ao uso de IA aqui, eu fiz esse tweet. Sim, foi um momento que eu tava puto, de puteza minha, porque no fundo, no fundo, eu não desejo isso, com toda a sinceridade do mundo. Mesmo que esse tweet tenha pegado mal, fez eu perder vários seguidores, eu resolvi não apagar, porque, ah, pra depois falar, ah, lá o arregão. E como eu disse, no fundo, no fundo, bem lá no fundinho, não é o que eu desejo. Mas dá raiva, mano. E a raiva vai fazer eu querer tacar o foda-se às vezes. E por isso, fica bem difícil apoiar essa campanha, porque, se você parar pra pensar, IA não agiria desse jeito, não ia cobrar salários exorbitantes pra uma dublagem, o elenco de uma série seria fixo pra toda a eternidade. Isso poderia até se tornar uma competição, uma concorrência. Se você não quer ser trocado por uma IA, tente ser melhor que uma IA. Ah, mas IA não tem emoção. Cara, isso é só uma questão de tempos. Caso contrário, você não estaria tão preocupado. E sim, esse é um desejo bem egoísta que eu tenho, às vezes, quando eu vejo essas situações. Mas no fundo, bem lá no fundo, não é o que eu quero. Enfim, não sei se deu pra entender. Resumo do vídeo. Eu acho totalmente compreensiva essa campanha para manter o emprego dos dubladores, contanto que use essa ferramenta de IA pra corrigir alguns problemas da dublagem. Mas quando eu vejo o rumo que a dublagem está indo, eu fico puto, cara. Às vezes eu quero mais é que se foda tudo. Mas não é algo que eu desejo do fundo do coração. Eu prefiro mil vezes ouvir um Guilherme Briggs e um Wendel Bezerra do que um robô com as vozes dele. Exatamente. Então, é isso. Espero que tenha ficado bem esclarecido o motivo dessa minha opinião. E caso você não queira mais me acompanhar, beleza. Agora, se você quiser, nos vemos no próximo vídeo. Beleza. Bom, gente, tá aí. Essa daí foi a opinião aí do... do Vice Nerd, né? Sobre essa questão de IA que realmente está dando o que falar. Meio que, assim, pelo menos deu uma pequena apaziguada. Não que tenha sido deixado de falar, mas deu uma pequena apaziguada em relação a isso. E, cara, eu não vou mudar tudo o que eu falei. Eu falei aqui. E é isso, tá ligado? É uma coisa que, hoje, a gente não está vendo acontecer porque ainda está na sua fase inicial. Mas a gente tem que lembrar que tecnologia, ainda mais essa questão de IA, como ele falou aí no vídeo, depois de um ano de IA, a gente viu que teve uma mudança, de fato. Teve uma evolução, melhor dizendo, muito grande. Ao ponto de você conseguir fazer atores americanos, com as vozes deles, falar na nossa língua. Teve até o exemplo aí do Kylian Murphy, por exemplo. Eu acho que teve até o Felipe Castanhari, se eu não me engano, que eu vi esse vídeo. Eu acho que eu já cheguei a colocar esse corte pra vocês. Eu mesmo já cheguei a pegar aqui um site qualquer aqui rapidinho e tal e botei eu falando em inglês. Eu não sei falar em inglês. Eu falo muito mal. Eu pronuncio muito mal muitas palavras em inglês. Eu consegui me fazer falando em inglês. Eu acho que o João Gabriel chegou a pegar uma... Deu uma zoada aqui também. botou no outro canal lá de corte, né? Do Alexandre do Meme, eu acho. Não sei se é esse. Eu não lembro agora. Ele chegou a pegar eu falando em inglês em um determinado momento ali da live. E, cara, ficou um negócio assim. Caramba, é a minha voz. Eu reconheci minha voz, mas falando em inglês. Entende? Então, é uma parada que, infelizmente, no futuro, não vai ter como correr. Ou você aceita agora, né? Que isso, infelizmente, vai acontecer um dia e tenta ver uma forma de não tirar o emprego, que eu também não concordo com essa questão de tirar emprego de dublador, porque, querendo ou não, é uma forma de arte, de trabalho, de certa forma, né? Porque o cara tá ali, de fato, colocando a emoção dele. Muitos que querem realmente se destacar fazem até curso de teatro pra conseguir transparecer pela voz ali aquela emoção que o personagem do filme, série, anime, que seja, tá passando através de voz, que não é uma coisa fácil. Então, assim, tem que ser valorizado. Esse tipo de gente que, poxa, se dedica, faz curso de teatro. Enfim, é uma forma de arte, como eu falei. Então, tem que ter uma forma de conseguir fazer a IA com o trabalho de dublador coexistir, de fato, né? Não tirar simplesmente o trabalho deles. Mas é uma coisa que, infelizmente, é possível de acontecer um dia. Ainda mais com esse avanço que tá tendo. É complicado, cara. Se isso um dia for acontecer de uma forma negativa, eu espero que demore anos, anos, anos e anos mesmo. Mas, se for acontecer, que aconteça de forma positiva que venha agregar. Não tirar trabalho de ninguém, é a minha opinião. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Eu vou deixar o link do Vício Nerd aí na descrição. Na verdade, esse canal aqui dele é Vício Nerd Plus, tá? Eu não sabia. Pelo menos eu não lembrava desse canal dele aqui, secundário. Vou deixar o link dele na descrição. Já até me inscrevi aqui no canal dele, né? Secundário. Tá? E deixa a opinião de vocês aqui nos comentários do que você acha, se vocês concordam, discordam do Vício Nerd, se vocês discordam também de mim ou concordam comigo dos meus pontos, que são bem parecidos com o do Vício Nerd, tá bom? E é isso. Eu gosto de ouvir a opinião de vocês, então coloque aí nos comentários, tá bom? Agradeço aos membros do canal por estarem me apoiando até aqui. Muito obrigado pela ajuda, tá bom? E é claro, se você ainda não é membro do canal e deseja fazer parte, é só clicar no Seja Membro e você vai me ajudar para um caramba. Você não tem noção de como vai me ajudar. E é claro, né? Você vai estar fazendo parte do grupo do WhatsApp, vai receber vídeos antecipados, vai ter o embleminha do canal também no seu nome para identificar que você é um dos mitos barabos do canal também, tá? Gente, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o chininho, compartilha meus vídeos com seus amigos. Até a próxima. E valeu!